Por que o ideal de a gente trabalhar com o calcário é agora? Porque, dois motivos, para dar tempo dele reagir no solo e aí a gente vir com os outros adubos depois, o adubo orgânico ou o iorim ou os outros adubos também, para poder não interferir no equilíbrio do pH, nessa reação. Então o ideal é a gente fazer isso por conta disso. E o ideal também é o ritmo da Terra de nós aqui do Hemisfério Sul. Qual é o ritmo da Terra agora? Então agora nós estamos aqui, qual é a estação? No inverno. No inverno a força da Terra se concentra no solo. Então se nós queremos trabalhar o solo, nós devemos trabalhar agora. Então agora é o melhor momento para trabalhar o solo. E melhor ainda é esse final de semana. Por que? Porque a gente vai estar na lua minguante, vai estar na constelação de raiz e vamos estar no inverno. E aí só faltou a gente pegar a lua descendente para poder pegar todos os impulsos. E aí se a gente quiser melhorar ainda, se fosse a gente pegar algum posicionamento com Mercúrio ou com Vênus. Que aí esses planetas também trabalham a força do calcário. Então tem essas possibilidades também para a gente trabalhar com o calcário, com o trabalho de regulação do solo. Então agora é o momento de a gente fazer esse preparo do solo. E aí E aí E aí